Começamos essa transmissão com as principais informações do dia Avião com a atriz Nívia Stelman, seu marido e sua filha despenca em pleno ar E notícia urgente é dada, a gente vai trazer todos os detalhes dessa informação Que acabou atingindo essa atriz que já esteve em diversas novelas da televisão brasileira Novelas como Chocolate com Pimenta e que agora ganha o enredo e a repercussão dos mais variados portais da internet de todo o Brasil Já já todos os detalhes dessa informação que é realmente muito forte Vamos trazer para você também, Virgínia Fonseca acaba abandonando o Cruzeiro do Neymar Que já está cheio de polêmicas e estão acusando de supostamente o Neymar ter dado em cima da esposa dos FBI E ele ter ficado chateado A Virgínia vai contar para você a versão verdadeira disso tudo, o lado dela dessa história Tem ainda notícia triste que chega a respeito da cantora Simoni em meio ao seu tratamento contra o câncer Inesperado que acabam fazendo contra ela A gente vai explicar para você É essa história que já ganha também as manchetes dos principais portais do país Tem também notícia sobre a Larissa Manoela Os pais da atriz teriam tomado uma atitude para lá de radical Em meio a essa reta final de ano E contratado até uma benzedeira E o motivo, gente, tem dividido opiniões A gente vai contar para você o porquê que eles estão fazendo isso Na sua opinião, a Larissa deveria perdoar esse pai e essa mãe aí para começar um ano em 2024 Já com muita força e alegria? Comenta aí Essas e outras informações após o seu like, claro E após a nossa vinheta Roda aí Olá, aqui é Fernando Borges Esse é o TV News no ar Não esqueça de se inscrever aqui no canal para fazer isso rápido e fácil Basta você clicar no botão preto da inscrição Dê o seu like, dê o seu joinha Você só perde 5 segundinhos Rápido e fácil E faz, gente, toda a diferença para a gente estar aqui realizando o nosso trabalho Então minha gratidão sempre a você que está do outro lado E faz parte aqui do time, da família do TV News Esse é sempre um programa feito para você Obrigado sempre A gente começa essa transmissão com informações que chegam A respeito de uma polêmica envolvendo a Virginia Fonseca e o Neymar, né? Todo mundo acompanhou quando recentemente a Virginia Fonseca contratou o jogador de futebol Neymar Para ser garoto, propaganda da marca dela E a Virginia também estava aí nesse cruzeiro Que leva o nome do atleta, que tem muitos pagodeiros, etc Já estavam rolando vários boatos em sites de fofocas De que supostamente o Neymar estaria dando em cima da Virginia Que é casada com o Zé Felipe E agora uma atitude feita pela famosa Fez com que esses boatos crescessem ainda mais Tudo porque a esposa do Zé Felipe decidiu, gente, abandonar o navio Ela e o Zé Felipe simplesmente decidiram sair Antes da hora desses festejos Que eram organizados pelo craque de futebol E aí não teve jeito Muita gente começou a relacionar uma coisa com a outra E a dizer e pensar que A atitude tomada pela Virginia Teria sido por supostas, né? Formas como o Neymar a teria tratado nesse barco Nesse cruzeiro De acordo com as informações que chegam E que foram publicadas pelo site TV Prime Tá aí na tela pra você Virginia Fonseca Deixa o cruzeiro e o Neymar Antes do previsto E explica o motivo da sua decisão De acordo com a esposa do cantor, gente O que a fez, né? Sair desse navio Em meio a esse momento Teria sido uma descoberta Ela disse que até quando entrou no barco Tinha ali um planejamento Pra sair do barco Só na viagem final Achando que não podia sair antes Essa é a argumentação da Virginia Que descobriu que de repente Ela podia sair mais cedo do barco Claro que a explicação dada pela famosa Não colou tão bem A hoje contratada do SBT Agora tá sendo questionada Se de fato aí O Neymar teria ou não Feito qualquer coisa Por enquanto Ele ainda não comentou Nenhum tipo de questão O jogador de futebol Neymar Tá vendo essas imagens aí, gente? Elas estão viralizando Ela mostra Essas imagens mostram Uma cantora Que teria pego O seu namorado Aqui no Rio de Janeiro Em flagra Com uma outra mulher Que seria amante dele As imagens, claro Rapidamente começaram a circular Em diversos sites Do... Como o WhatsApp Na redes sociais, etc Como você viu aí na imagem Dá até pra ver o momento Em que a cantora joga A suposta amante Aí, olha só Na água E também chega a bater ali No homem com quem ela teria Esse relacionamento Claro Muitas pessoas concordaram Com a forma como Essa famosa reagiu Outras pessoas Acharam que ela tava exagerando Quero saber a sua opinião Eu particularmente Não conheci a cantora Mas a notícia Tá bombando A gente tá falando Da cantora Que flagrou Nessa traição A MC Naninha Ela aparece aí Nessa imagem A MC é bastante conhecida Aqui no Rio de Janeiro E eu particularmente Não conhecia Mas já é, claro A manchete De vários sites De todo o país Por conta, né Da atitude feita Ao flagrar Nessa suposta traição Inclusive, olha só O site TV Prime Traz a seguinte matéria Funkeira flagra Traição Durante passeio de lancha Com seu homem E joga a amante Em alto mar Houve pessoas, né Houve gente que Disse que a funkeira Tava certa Que a MC Naninha Tava certa Em fazer tudo isso Outras pessoas acharam Que ela teria se rebaixado Ao tomar Essas atitudes Eu quero saber, claro A sua opinião Se fosse com você Você flagrasse aí, né O seu companheiro Ou a sua companheira Nessa cena aí Nesse calor Que faz no Rio de Janeiro Hoje, 39 graus O que você faria? Você faria que, né A MC Naninha Ia pra cima aí Da moça Jogar ela na água Ou você ia preferir aí Tirar as conclusões E debater aí Com o seu companheiro Afinal É ele quem tinha Uma parceria com você, né Era ele que tinha ali Um relacionamento com ela Mas mesmo assim A MC Naninha Preferiu ir pra água E fazer tudo isso Com a moça E as imagens, claro Estão viralizando Olha só, gente A notícia que chega Envolvendo a cantora Simoni Um dos nomes Mais conhecidos Da música brasileira Desde agosto de 2022 A Simoni Infelizmente Tem passado Por um grande Momento difícil Em sua vida Ao descobrir Infelizmente Um câncer No intestino Você acompanhou aqui Quando a gente trouxe Recentemente E que os médicos Que atendem Que cuidam Da Simoni Já haviam dito Pra ela Que seria necessário Que a Simoni Fizesse novas etapas Do tratamento Afim de ficar curada Afim de que tudo Desse certo Nessa jornada Pela luta Pela vida E aos poucos A Simoni Tem feito justamente isso Já chegou a ser internada No hospital Pra fazer Uma nova etapa Do tratamento De imunoterapia Quase não sai, gente E inclusive A Simoni Já tinha também Feito aquela publicação Narrando Que a expectativa É que Esse tratamento Durasse pelo menos Dois anos Foi a mensagem Trazida pela Simoni No entanto Agora uma questão Muito triste Tá envolvendo a cantora E toda a sua família Tudo porque Gente Um momento Que deveria ser Comum Nos dias de hoje Acabou não sendo Tão comum assim Essa moça Que aparece aí Na imagem A Pietra A Pietra É a filha mais jovem Mais novinha Da Simoni Recentemente A Pietra Acabou anunciando Em uma rede social Que tá namorando Uma menina Uma outra moça Que nem ela E a Simoni Foi lá Comentou a foto Da filha Chegou a dar Uma curtida Desejando Claro que a filha Acima de tudo Fosse feliz Afinal Felicidade É maior do que tudo No entanto Muitos internautas Acabaram atacando A postura Da cantora Simoni Dá pra acreditar Disseram que ela Como mãe Não deveria Permitir isso Gente Você que é pai Você que é mãe Deve saber Você cria o filho Para o mundo E acho que a Simoni Tá mais interessada É na felicidade Da filha Agora a cantora Ficaram memoráveis Na mente De todos os brasileiros A gente A gente tá falando Da atriz Nívia Stelman Ela que é Bastante conhecida Por tramas Como Chocolate Com Pimenta Também chegou a fazer Se eu não me engano Alguns trabalhos Na Record E depois Acabou se mudando Para os Estados Unidos Para seguir A sua vida Com seu companheiro Sumindo da dramaturgia Ela quase não faz Mais trabalhos De novela Apesar de ser Uma atriz É bastante competente A Nívia Tinha voltado Aqui para o Brasil Para visitar A família Essas festas E etc Para ter um contato Ali mais próximo Com os familiares E de acordo Com as informações Narradas pelo portal O Notícias UOL Ao tentar voltar Para o Brasil Em uma aeronave De acordo Com as informações Houve um grande Problema No voo Em que estava Essa querida Atriz De acordo Com as primeiras Informações Que chegam É até É comum As famosas Turbulências Atingirem Esses aviões Mas no caso Do avião Da Nívia Stelman A situação Foi muito Mais grave Se fala Que o avião Acabou perdendo A compressão Que fala E ele acabou Simplesmente Caindo Despencando No ar Por centenas De metros Os passageiros Que estavam a bordo Rapidamente Começaram a sentir Essa queda Desse avião E imagina você Está no avião Sentindo queda Livre A sorte Claro É que em viagens Internacionais Os aviões Fazem o chamado Voo de cruzeiro As vezes Chegam a ficar A mais de 3 mil 4 mil metros De altura Dependendo Da região E por conta E por conta Disso Houve um tempo Para que o piloto Após essa aeronave Despencar Em pleno ar Ainda conseguisse Pegar o avião Pilotando ali A aeronave E voltar Essa aeronave Para o seu eixo comum Para o seu eixo normal No entanto Conforme mostra A reportagem Publicada Através Do portal Notícias UOL Após sair Desse susto Ao lado Do esposo Da sua filhinha Anívia disse Eu vi A morte De perto Realmente Muito forte Que bom Que foi só um susto Mas o caso Está sendo